Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é... Faça essa torta de tapioca sem trigo, sem ovo, na frigideira, pronta em 10 minutos com poucos ingredientes. É uma delícia, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito. Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De dois copos de tapioca, de um copo de leite, de uma colher de óleo, de uma colherzinha de sal e uma colher de fermento e o recheio. Que no nosso recheio nós iremos usar queijo, mussarela e presunto. Isso mesmo! Apenas isso, não é? Isso, mãe! Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha a gente pegou uma vasilha e nessa vasilha a gente vai começar a colocar os ingredientes, tá, pessoal? Aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Dois copos de tapioca, lembrando que essa tapioca é aquela famosa tapioca que as pessoas usam no café da manhã, é a mais comum nos supermercados, é aquela que já vem hidratada, não é isso, mãe? Isso! Uma colherzinha de sal e vamos misturar. E uma colher de óleo. E meio copo de leite. Agora o restante do leite. Aí você mistura até desmanchar todos os gruminhos, pessoal. A consistência da massa é essa mesmo, bem líquida. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Isso! Aí mistura mais um pouco. Agora a gente vai pegar uma frigideira e nessa frigideira você anda com o que você preferir. Com manteiga, margarina. Pessoal, a gente já pegou a frigideira. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Toda essa receitinha a gente vai dividir, meus amores, em duas partes, tá, pessoal? Primeiro a gente vai levar pro fogo essa parte aqui, ó. A gente vai reservar essa. Agora a gente vai levar essa aqui pro fogo. A gente vai deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando, já ficou pronta em menos de 5 minutos, olha. Ela já está bem consistente, como vocês estão vendo. Então esse é o ponto. Eu já desliguei o fogo. Agora a gente vai rechear, tá, meus amores? A gente vai pegar pedacinhos de... Aproximadamente duas fatias no máximo de presunto. Isso. Que a gente cortou. Isso, mas você também pode usar outros recheios da sua preferência, tá, pessoal? Né, Sarinha? Sim. Tipo queijo... Ô, desculpa. Eu ia falar... Frango. Frango, pessoal. Agora a gente vai colocar pedacinhos de queijo. É porque eu estou pegando no queijo. Aí falei queijo. É uma fatia e meia, mais ou menos, de queijo. Não é isso, mãe? Isso. Pronto. A gente já recheou. Agora o que a gente vai fazer? O fogo ainda baixo. O fogo ainda apagado, tá, pessoal? Eu apaguei o fogo agora há pouco. Agora a gente vai colocar por cima toda essa receitinha. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ligar a boca do fogão. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores! Então, pessoal. Voltando. Já ficou pronto em poucos minutos. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final. Então, vamos lá, pessoal? Então, pessoal. Agora a gente vai colocar nesse prato. Olha como ficou, meus amores. E aí, tão servido. Agora chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim. A gente vai tirar aqui uma fatia para mostrar para vocês. Enquanto eu tiro o que ele pediu, o que é, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha que lindeza, pessoal. Agora eu vou provar um pedaço e dizer para vocês o que eu achei. Que delícia, pessoal! Eu gostei muito, muito, pessoal! Ficou com consistência de pão de queijo. Mas vocês sabem como é a consistência de pão de queijo. Está uma delícia. Eu gostei bastante, pessoal. Está com sabor daqueles... Está com sabor daqueles salgados que a gente compra na lanchonete, na padaria. Eu gostei muito! Não é isso, mãe? E com certeza vocês também vão gostar muito, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem a esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Aonde vai chegando esse vídeo que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teus corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!